Terça 11 da noite Cadê meu filho? O seu filho está preso numa câmara de gás Faça tudo o que eu te pedir hoje O que vai incluir muitas mortes, amigo Ele precisa correr contra o tempo Se o Nero sobreviver Ele vai matar todos nós Então te obrigaram a fazer tudo isso? Eles vão matá-lo No Cine Espetacular